Gente, o bagulho é o seguinte, ontem eu passei o dia fora, né, o meu sábado inteiro fora E meu vô, né, no caso, ele ficou aqui, né, com aquele que tava me ajudando aqui Na verdade ele tá fazendo, eu tô ajudando ele a reformar aqui em casa É o que aconteceu, é, ele, aqui tem o telhado, né, ali Aí ele foi subir pra poder arrumar, né, o negócio das telhas e tal Aí eu não sei o que aconteceu, eu acho que ele deve ter pisado numa carne falso Aí ele acabou pisando aqui nessa parte, vocês estão vendo que tem essas telhas diferentes Aquele rombo ali, aquele buraco E a telha acabou cedendo, gente E o que aconteceu, quando a telha cedeu, ele caiu Ele caiu, mas ele, ele tá bem, tá Ele não se machucou muito, ele machucou, mas foi pouca coisa E ele acabou caindo em cima do, do meu computador, da minha mesa, né, de computador E do monitor, né E cara, eu acho que, mano, eu tô sem palavras, velho Porque assim, ao mesmo tempo que eu tô abalado por conta de De ter lutado pra conseguir esse computador De tá, tá tudo dando certo, né E aí falar, aí acontece uma coisa dessa Eu tô feliz, né, porque não aconteceu nada de ruim com ele E também porque podia ter acontecido uma coisa ruim comigo Porque assim, ontem foi uma exceção Ontem eu só saí porque a minha irmã veio pra cá E tipo, eu fico todo dia aqui, vocês sabem Eu fico o dia todo aqui mexendo no computador Então, imagina, se ele tivesse caído e eu tivesse junto Eu podia ter morrido, cara Junto do negócio E assim, eu tô muito abalado, gente Eu tô muito abalado Ontem eu cheguei, era uma hora da manhã E com esse negócio, assim, eu fiquei sem ação mesmo Eu nem mexi, nem cheguei a mexer ainda no monitor No mouse E nas paradas que estão ali Porque Ontem eu cheguei muito mal mesmo Eu olhei Não consegui, sabe Assim, nem pela parada do valor, sabe Do dinheiro que custou pra comprar Não é nem isso, cara É mais o valor sentimental Porque esse tipo de coisa a gente compra de novo E também eu fiquei abalado, né, cara Porque primeiro que meu avô podia ter se machucado, né Que meu avô não é novo, né A idade dele já é um pouco avançada E segundo que também podia ter acontecido alguma coisa comigo, cara Então eu fiquei muito abalado mesmo com isso Não gosto de trazer vídeo triste pra vocês Mas o... Mas às vezes precisa atualizar, né De algum jeito Esse vídeo eu não vou estar nem editando Vai ser desse jeito mesmo Que vai estar saindo Porque Eu não sei nem se meu computador tá funcionando, né Eu não sei nem se vai ligar Alguma coisa Mas isso não importa, não importa Eu só queria passar pra vocês mesmo o que aconteceu Que tá todo mundo bem Que apesar do... Foi só um susto mesmo, né O meu avô ele tá bem Nem se machucou direito E o computador é aquela coisa A gente compra de novo É mais que eu tô abalado por... Poxa, podia estar acontecendo comigo, sabe E cara, é incrível, mano Quando tá tudo dando certo Sempre vem alguma coisa pra atrapalhar, cara Sempre, sempre Eu sou uma das pessoas mais zaradas do mundo, velho Mas é isso, pessoal É... Se eu der uma sumida esses dias É porque eu tô resolvendo as coisas, tá Eu não sei nem quando eu vou conseguir comprar outro monitor direito E quando eu vou conseguir voltar com os vídeos, beleza Eu já tenho dois vídeos prontos No... Já tá até no YouTube Aí eu só... Só preciso fazer a capa deles mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal Valeu Mano, relaxa, cara Vai dar tudo certo, mano Caralho Vai rebocar sua parede Só que a gente nunca dava prioridade pra fazer aqui esse bagulho Pra poder arrumar esse barraco Olha esse fio, mano Não, de que é o quarto agora A gente vai passar uma parede aqui assim Mais ou menos nesse limite aqui da cama E vai fazer o meu quarto aqui dentro Vai ficar tipo um corredor pra ir pro banheiro E pra ir pra lá Eu sou uma pessoa que eu tenho... Eu sempre tive muita vergonha na minha casa Desde pequeno Tanto é que pra eu trazer um amigo aqui em casa Eu tinha que ter muita confiança na ele Mas a pessoa que eu comecei a fazer vídeos Eu comecei a aceitar um pouco mais muitas coisas Inclusive é a casa que eu moro Porra, eu sou meio dia Essa é a minha vida, tá ligado? Pois é, né Moisés Se tem uma coisa que passa rápido É o tempo E desde que eu comecei a fazer vídeo mostrando a minha cara Tinha certeza que eu ia ler muito comentário Tipo esse que tá aparecendo agora Tinha certeza que eu ia ouvir muita gente falando muita merda Só que eu nunca me importei com isso Porque eu sabia que quem estaria interessado realmente no meu conteúdo Não ia ligar pro estado que a minha casa se encontrava, tá ligado? Não ia ligar pelo fato de eu não ter reboco na parede Não ia ligar pelo fato de ter um monte de fio pendurado no meu quarto Tenho certeza que quem realmente gosta de mim E já gostou, alguns não acompanham mais Eu tenho certeza que essas pessoas não iam ligar pra isso E foi realmente o que aconteceu Eu lembro como se fosse ontem, mano Meus amigos falando pra mim Pô, cara, faz vídeo com o Facecam, o Erbat Falando pra mim Pô, cara, faz vídeo com o Facecam lá Mostrando sua cara, não sei o que Vai ser mó legal Eu falei, mano, para, não Olha o jeito que eu sou Olha o jeito que minha casa é, tá ligado? Eu ficava, eu tinha muito receio com isso Eu ficava falando, mano, as pessoas vão ficar falando um monte de merda, não sei o que E sempre ficava com o pé atrás Até que teve uma hora que eu me encheu tanto o saco Que eu fui lá Arrumei um tripé Que é o tripé que tá a câmera agora E fiz uma gambiarra e coloquei meu celular Que na época era o Xperia Deixa eu ver Era exatamente esse celular aqui Que hoje tá com a tela trincada Mas esse foi o primeiro celular que eu usei pra fazer meus vídeos com o Facecam Aí tranquilo, comecei a fazer meus vídeos com o Facecam Muita gente gostou, com certeza Meu primo mesmo, que sempre comenta O Pedro, que sempre comenta nos vídeos Ele pegou e comentou Caramba, caramba, cuzão O bagulho ficou da hora demais, não sei o que Falou que ficou bem bacana E falou que, mano, faz mais vídeo com o Facecam E assim, na época eu não tinha estrutura, né Pra poder fazer isso Porque, como eu já expliquei Muitas vezes a minha TV ficava aí Nessa parede que tá atrás da câmera E o videogame ficava nessa parede aqui do lado E eu não tinha estrutura Porque nem ia dar pra eu colocar o bagulho assim Se eu jogava olhando pra TV Aí por isso que eu só gravava coisas no computador com o Facecam Não, aí beleza Aí depois disso, tal Eu fiquei meio receoso ainda, tal Aí passou bastante tempo Passou o ano todo de 2015 Nesse mesmo esquema Eu só fazia vídeo com o Facecam Dos jogos que eu jogava no computador Porque se eu jogasse Vendo pelo programa da placa de captura Eu teria um delay, né Que eu não sei se muita gente sabe Mas isso existe esse delay Quando você grava com uma placa de captura Se você não olhar diretamente pro monitor Na onde ele tá ligado E aí eu fui que fui, mano Continuei fazendo meus vídeos tranquilo Não ligando pras pessoas Ouvi muito comentário babaca Com certeza Escutei muita gente perguntando Se eu morava na favela Ou esse tipo de coisa Cara, aprendi uma coisa Você que já comentou isso Não sei se você ainda me acompanha O fato da pessoa morar na favela Não vai mudar quem ela é Não vai mudar o conteúdo do canal dela Se eu morasse na favela Eu não teria vergonha nenhuma de falar isso Eu não teria vergonha nenhuma de gravar os vídeos Eu gravaria do mesmo jeito Porque eu desencanei desse tipo de coisa Tinha muita vergonha Em questão de aparência também Muita coisa eu não ligava Muitas vezes quando eu aparecia Nos primeiros vídeos com o Facecam Eu me arrumava demais Talvez eu ficava arrumando Tomava banho pra gravar Pode tomar banho pra gravar vídeo Vai se fuder, porra Eu não sou blogueira de moda, cara Não vou aqui postar vídeo de tutorial de maquiagem, não Eu não sou esse tipo de pessoa Não tem nada contra quem seja Mas é que eu não sou assim Então não vejo motivo De eu querer ser uma pessoa que eu não sou Mas aí assim, eu lembro que, mano De lá pra cá eu tive muito Mas muita diversão, tá ligado? Aqui nesse canal Não importa o jogo que eu gravava, tá ligado? Eu tinha a sensação de que, mano Eu tava me divertindo Muitas vezes, pelo fato de eu dedicar Uma boa parte do meu tempo a isso daqui Que vocês tão vendo Eu ficava frustrado, sim Até hoje ainda tem muitas vezes que eu me frustro Quando eu gasto horas e horas editando um vídeo E posto Às vezes demora pra caramba pra renderizar e tal E ele não dá o feedback que eu acho que ele merecia Enquanto alguns vídeos que são teoricamente Não que eu faça com menos carinho Mas que, tipo, eu não tenho tanto trabalho assim pra fazer Às vezes acabam dando mais visualização Isso não é, como eu já disse em outros vídeos Isso daí não é crítica com nenhum de vocês, nada Acontece que as pessoas assistem aquilo que as interessam E muitas vezes Não é aquilo a mesma coisa que Que eu acho que mereça tanto sucesso Deem vários canais existe Por exemplo, eu postava bastante vídeo de overwatch Muitas vezes a partida era foda pra caralho Era uma partida que eu falava Mano, essa partida é da hora O pessoal vai gostar e tal, não sei o que Só que como eu não tinha uma comunidade assim muito Como é que se diz? Muito forte de overwatch no meu canal Acabava que, porra, não dava visualização A galera não comentava, sabe? Você, no YouTube, pra quem não sabe Pelo menos eu vejo assim, né? Pra você ter a certeza que aquele vídeo foi bem Vê pelos comentários Se ninguém comentou, então se poucas pessoas comentaram É porque o seu público não é exatamente direcionado àquilo Apesar que, eu acho que agora Ultimamente eu não tô ligando tanto pra isso Mas é bom ficar esse toque aí pra galera que não sabe Aí, o que acontece? Muitas vezes acontecia isso Também eu já cheguei a fazer várias séries Já fiz série de PES 2016 Já fiz série de Salt Park Isso daí só quem é antigo no canal vai lembrar Já fiz série de PES 2007 Que é mais recente Eu falei que eu ia terminar a série Só que eu não consegui manter Por conta dos problemas do YouTube Por conta que eu tava perdendo inscrito a cada vídeo que eu postava E cara, a galera que vê assim Pensa que é fácil Tipo, porra, um vídeo de 20 minutos Acho que o cara pegou, só gravou e jogou lá Não, mano 20 minutos era cada partida O arquivo ficava com mais de 40 minutos, cara Então eu tinha que juntar todos aqueles arquivos no Sony Vegas Editar, passar horas e horas editando Só pegar os melhores momentos Colocar a música de fundo Colocar a borda da minha face Muitas vezes eu tenho que mudar de lugar Pra poder não dar aquilo que eu achava que merecia a série Que realmente era uma série que me dava muito prazer em fazer Tanto que eu parei de fazer a série Só que eu não parei de jogar o game Eu joguei o game, ganhei a Champions League Contratei maluco pra caralho e tá lá, mano Eu joguei sim, eu continuei jogando Só que eu não trouxe Mas enfim, esse vídeo aqui é pra poder falar do meu quarto Como vocês estão vendo, meu quarto está pronto Ou quase pronto, né, no mínimo Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês, vem comigo Ó, seguinte Aqui é aquela bagunça show de sempre Roupa na cama Tudo bagunçado Nunca arrumei minha cama e não é agora que eu vou arrumar Mas beleza, aqui é minha cama Nessa parede aqui Nessa daqui Nessa de trás Eu vou colocar pôsteres Que eu vou mandar enquadrar E vou colocar Deixa eu até pegar os pôsteres aqui pra mostrar pra vocês Vamos lá Já eu consegui dar uma limpada aqui na bagunça E eu vou mostrar pra vocês os pôsteres que eu pretendo colocar Não sei se vai dar pra colocar todos Porque, né, o tamanzinho do meu quarto Mas vamos tentar, né Primeiro O primeiro deles que eu quero colocar É o do Ronaldo Fenômeno Pra quem não sabe, eu sou corintiano Sim Mas relaxa, eu não vou te roubar O máximo que nós roubamos é o coração, demorou? Mas enfim Um pênalti do Ronaldo Caralho, fala no Corinthians e já vem pênalti na cabeça Um pôster do Ronaldo Que é de quando ele chegou no Corinthians Lá no final de 2008 Que, mano, esse cara foi foda Fenomenal Obviamente E porra, vai se foder, mano Esse cara é foda pra caralho Vou colocar E eu pretendo colocar ele aqui, ó Na minha cabeceira Cabeceira que chama, né Na minha cabeceira Também temos O da... De campeão da Libertadores O pôster de campeão da Libertadores É que eu só consegui nesse jornalzinho assim mesmo E o da Recopa Que foi de 2013 Que eu também pretendo colocar por aqui Mas porra, Guga O que o seu canal tem a ver com futebol? Por que você vai colocar esse tipo de coisa Como fundo do seu canal De games? Cara, esse daqui é meu quarto, né Então vamos combinar Que eu também tenho o direito De colocar as coisas que eu gosto, né Não, sacanagem É porque realmente eu gosto do Corinthians E eu não vejo problema nenhum Se caso a pessoa deixar de assistir meu vídeo É aí que entra aquela mesma coisa Que eu tava falando no começo Se caso a pessoa deixa de assistir meu vídeo Por conta de algo externo Algo que tá no meu cenário, tá ligado? Tanto como se fosse uma... Uma parede sem reboco Quanto um pôster do Corinthians A pessoa não gosta do meu conteúdo, né Então vamos ser um pouco mais adulto aí Isso pra galera que reclama Que fala merda pra caralho Vamos lá E tem mais três agora Só que provavelmente eu vou... Eu quero fazer um do canal também Porque eu conheço um lugar que faz esse tipo de pôster Mas vamos lá Tem esse daqui do Harry Potter Que é, se eu não me engano... Se eu não me engano, de uma... Se eu não me engano, é da... De uma cena Do Relíquias da Morte Parte 1 Que eu achei bem bonito Eu tenho ele faz muito tempo Eu comprei, se você tem uma ideia Esse pôster que eu tenho aqui Eu tenho desde que... Os do Corinthians é desde quando... Tipo, sei lá, desde 2012, 2013 Tem um... Também pôster de 2005 do Corinthians Eu era muito fanático em colecionar pôster Em colecionar jornal de futebol Minha mãe sempre comprava pra mim Só que com o tempo eu parei de ligar, tá ligado? Mó palhaçada, a galera é mó fanática, mó chata Todos esses pôsteres que eu tenho aqui Sempre foram na intenção de colocar no meu quarto Quando eu estivesse pronto E olha só, estamos realizando esse sonho Beleza, esse daqui a gente já viu Esse daqui é do Harry Potter e a Câmara Secreta Que eu achei muito lindo também Eu tenho ele já faz o que? Uns dois anos Eu comprei esse daqui inclusive Caraca, velho! Agora que eu tô lembrando, né, mano? Esse daqui eu comprei Nesse Delivlog aqui Eu vou deixar um Delivlog aparecendo no card aqui Do lado esquerdo Que foi o primeiro Delivlog que eu gravei Justamente com esse meu amigo que Falou pra eu fazer vídeo com o Facecam E eu peguei e comprei lá, mano Lá na Liberdade Caralho, quanto tempo, velho? Tem o quê? Tem uns dois anos já, mano Do caralho E por fim Mas não menos importante Temos esse daqui Deixa eu ver Vou colocar de vários ângulos aqui Que aí pelo menos se não der pra ver de um Vai dar pra ver de outro Que é o pôster do Black Ops 3 É um mini pôster, na verdade Esse pôster, pra quem não sabe A história dele Então é isso Então são esses pôsteres Que eu quero colocar aqui E eu quero ver se eu consigo fazer um Com a logo do canal, tá ligado? Com algum bagulho assim do canal Mas vamos lá então Os agradecimentos, né? Primeiramente eu preciso agradecer A minha mãe Que meu Deus do céu Ô mulher que batalha Puta que pariu Pra vocês terem uma ideia Eu sou um cara muito chato Com as minhas coisas Por exemplo A parede aqui, a tinta Eu mesmo misturei a cor Pra poder ficar exatamente Da cor que eu quero O piso também é a mesma coisa Tudo, tudo aqui Cada frescurinha aqui É do jeito que eu quero Apesar de muitas vezes Ser um cara relaxado Que não arruma nem a cama Mas, beleza Aí a minha mãe pegou E fez o máximo Pra, pra, pra lá Trabalhando pra canal Trabalhando pra canal Sempre colocando dinheirinho ali Pra poder fazer meu quarto primeiro E já poder ficar tranquilo Porque ela sabe que eu sou chato E não que isso É, isso é meio que um defeito Mas foda-se Aí a gente, beleza A gente foi lá, conseguiu Tá, 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 fez Tá bonitinho, tá pronto Só o que falta são detalhes finais E uma mesa que depois Eu vou comprar pra cá Mas isso é pra outro vídeo Mano, essa mulher Meu Deus do céu, mano E aí O que acontece Tô gravando esse vídeo aqui Dia 15 Segunda-feira Ontem foi Dia das Mães Só que sexta-feira Eu fui no shopping Com um amigo meu E comprei uma cafeteira pra ela Que a cafeteira dela tinha quebrado E ela não tinha comprado ainda Eu tava até com medo dela comprar Eu falei, caralho Não é possível Vou gastar menos economia Minha mãe vai comprar uma cafeteira também Aí só que ela não comprou Dei essa sorte E aí eu gravei Ficou um bagulho bem engraçado Dá uma olhada aí Olha, é o seguinte Tá um pouquinho velho Mas é de coração, tá bom? Pode abrir Oh, boa noite Feliz Dia das Mães Foi adiantado, eu sei Se a luz brava vai abrir Ai, abriu já Que horror Gostou? Adorei, Gustavo O que é isso daqui, gente? O que é isso daqui, gente? O que é isso daqui, gente? Nossa Nossa Dá pra fazer café É, olha só Olha só Que legal Que bom O que é isso daqui, Eliana? O que é isso daqui, Eliana? Nossa O que é isso daqui? Você tá gravando Tá gravando, não? É com um agradecimento De verdade Pela senhora Porque Tanto pelo Dia das Mães Tanto pelo que eu tô vendo Que a senhora tá ralando demais Pra poder Pra poder fazer esses negócios Pra mim E é sério É o único jeito Eu fiquei zerado Zerado na vida Mas falei Não, eu vou dar de presente pra ela Porque Ela merece Muito obrigado Foi muito bom Obrigado mesmo Então, galera Acho que é isso aí mesmo Tá ligado? Eu Tô bem feliz Com o meu quarto Pode ter certeza Que eu vou Com relação ao conteúdo Agora Não preciso se preocupar Com nada Tá ligado? Que eu vou me dedicar Bastante Tô conseguindo Tô tentando arrumar emprego Agora Pra poder melhorar a qualidade Dos negócios do canal Pra poder investir também No meu futuro Porque Youtube pra mim Eu percebi isso Que hoje em dia Não dá mais pra você contar com ele Até os canais gigantes Estão se ferrando Por conta de Coisas imprevisíveis Da Google Apesar disso melhorar Mas não dá pra você confiar 100% Isso é um fato Tô bastante feliz mesmo Queria agradecer de novo A minha mãe Muito obrigado Por ter feito isso Então Não tá aqui agora Pra poder agradecer Direitinho Ela foi lá pra casa da minha irmã Mas de qualquer jeito Fica registrado aqui Depois eu vou mandar o link Do vídeo Pra poder dar uma olhada E tal E mano Eu sei que o começo do vídeo Assustou muita gente Tá ligado? Porque a galera falou Pô como assim mano? Ele postava várias fotos direto Lá no Facebook Lá falando que Que tava arrumando a casa E não sei o que E do nada parece isso Mas eu coloquei pra dar o susto mesmo Porque ali naquele ponto mano Passou tanta coisa na minha cabeça Que eu achei que Eu achei que ia terminar o canal Tá ligado? Que eu não ia conseguir fazer Mais nada Que Nossa Mas eu pensei que Passou tanta merda na minha cabeça Apesar de não ser um canal grande Mas mano Querendo ou não Eu gasto muito tempo Nisso daqui né mano Eu passo muito tempo Da minha vida fazendo isso daqui Interagindo com vocês E tal Não é reclamando Óbvio que não Mas eu ficaria muito triste Se algo Se algo acontecesse né mano Mas Ainda bem que não aconteceu E tal A gente conseguiu Arrumar direitinho No dia seguinte Mais ou menos Eu já tinha Arrumou as telhas E tudo Ainda bem não aconteceu nada Com meu avô também Mas enfim Era isso que eu queria passar pra vocês E caso você Eu tô com essa colher Não sei porquê Porque eu não tenho nada pra comer aqui E um recado que eu queria deixar pra vocês Pra cada um de vocês Não importa se você Não tem canal Não importa se você tem canal Mas não faz vídeo Com facecam Não importa mano Não importa o tipo de vídeo que você faça Nunca tenha vergonha de quem você é Nunca negue suas origens Porque Você pode tentar mostrar Ser uma pessoa diferente Pra quem você quiser Você pode tentar Mas um dia as pessoas vão descobrir Quem você realmente é Cara Querendo ou não Muita gente acabou me conhecendo Pelo canal Não Essas quase 3 mil pessoas Que eu tô falando Tô falando Muita gente que convivia comigo E não sabia como realmente era Acabou me conhecendo Através dos meus vídeos Pelo fato de Eu me soltar mais Pelo fato de eu ser mais eu De eu tocar o foda-se De eu Sabe De eu ser um espaço meu mesmo Então tem muita gente que até Até assim Eu comecei a trocar ideia De um jeito diferente Tá ligado Porque A pessoa me conheceu Do jeito que eu sou mesmo A pessoa sabe do jeito que eu sou Então Acaba meio que facilitando Muito as relações Fora que também tem pessoa Interesseira também Pra caralho E tal Mas daí em qualquer lugar vai ter Mas então é isso aí Nunca negue suas origens Seja você mesmo Que um dia você vai chegar lá Eu não cheguei lá ainda Tô muito longe de chegar lá Mas tenho certeza Se eu trabalhar duro E Eu mesmo não cheguei lá ainda Mas eu não vejo problema nenhum nisso Eu sei que se eu trabalhar duro E ter foco nas minhas coisas Eu vou conseguir chegar lá E eu vou conseguir Alcançar meus objetivos Cara O mais importante pra mim É se divertir Se eu conseguir me divertir E divertir vocês Pra mim mano Isso daí não Não tem coisa que pague Tá ligado Então chega Vamos parar por aqui Senão esse vídeo aqui Vai ficar com 50 minutos Tá ligado E não é isso que eu quero Apesar de Se eu pudesse Eu falava aqui até amanhã Tanto que eu tô agradecido Por estar nesse quarto O quanto que eu sempre Fui agradecido Por morar debaixo de um teto Que eu acho que é o mais importante Vai sempre ter acesso à internet Nunca passar necessidade Minha mãe sempre Minha mãe e meu pai também Óbvio que meu pai É a distância Mas Eles sempre me ajudaram muito Nas minhas coisas E eu sou muito grato por isso Beleza Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que de alguma forma Tenha passado uma mensagem pra vocês Tá bom E é isso aí Um abraço a todos Valeu Falei E fui Eu woke up in the middle of the night Then I noticed my girl wasn't by my side Could've sworn I was dreaming For her I was fainin' So I had to take a little ride Tchau, tchau